Quem faz o que gosta, não trabalha nunca. Então a gente passa a maior parte do tempo ou dormindo ou trabalhando. Então se a gente não trabalha no que gosta, a gente morre muito mais cedo. A gente tem que fazer aquilo que gosta. E quando a gente gosta, a gente dá tudo de melhor que a gente tem. A gente tem que fazer isso. 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 A gente tem que fazer isso.